Olá, eu sou a ProVitória e hoje eu vou ler para vocês o livro é meu. Vamos lá? Permita-me apresentar Fifi e Fabi, as gêmeas. Fifi gosta de pôneis, princesas e tudo o que é cor de rosa. Ela não suporta ervilhas. Fabi adora ursinhos, andar de bicicleta e a cor azul e odeia a hora de ir para a cama. Mas as duas amam mais que qualquer coisa no mundo o coelhinho fofinho. É o brinquedo favorito delas. Fifi adora vesti-lo de rosa, não de azul. Fabi gosta de levá-lo à frente do expresso dos ursinhos. Não é permitida a presença de pôneis. E onde quer que as gêmeas vão, o coelhinho fofinho sempre as acompanha. Hoje elas vão visitar a vovó Flora. Eu levo o coelhinho fofinho. Fifi sempre quer segurá-lo. Não, eu levo o coelhinho fofinho. Fabi também sempre quer segurá-lo. Mas puxa vida, você deve ter notado que há apenas um coelhinho fofinho. Então, me dê o coelhinho fofinho, berra Fifi. N-A-O-T-I-U, responde Fabi. Ele é meu coelhinho fofinho. Mas ele é meu, retruca Fifi. Não, ele é meu, grita Fabi. Me dê o fofinho, me dê o fofinho. E elas? Puxam o chão. Até que... Uh-oh. Buá, 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 você rasgou o coelhinho. Buá, buá, não, você é quem rasgou o fofinho. O coelhinho fofinho não conseguia acreditar que estava sem orelhas. Nem a vovó Flora. Definitivamente, aquela era a hora de explicar que às vezes temos que compartilhar. Então, enquanto a vovó Flora remendava as orelhas do coelhinho fofinho, as gêmeas resolveram a situação sozinhas. Agora, às segundas, quartas e sextas-feiras, é a vez de Fifi brincar com o coelhinho fofinho. E tudo bem para Fifi, porque às terças, quintas e sábados é a vez dela de brincar com ele. E aos domingos? Bem, acontece que aos domingos, a diversão é em dobro. Nesse dia, elas brincam juntas. E mesmo que dividir não seja uma coisa muito fácil, Todo mundo adora os domingos. Bem, quase todo mundo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto